E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Eu faço um salmo e isso daqui vira uma salva, pois é quente. Você não é inteligente, o chão tá escuregadio igual o guri que tá na tua frente. Você tem medo, você vai perder o arredo. Você escorrega no chão e a vitória escorrega entre os seus dedos. Sabe por quê? Você tem resposta? Sabe que eu trouxe proposta? Aê, sai à escola, que eu vou colar atrás da sua conta. Você quer cortar a linha e eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha, eu quero te ensinar a rimar. Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser. Viu como o mundo tá falando? De qual rima tá mandando? Me conversa, meu mano. Eu te pergunto aqui nesse fato tá improvisando. Você vai colar nas minhas costas? Não, 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 não. Tá sozinho. Você vai me pedir cola e eu vou passar. Copio, faz igualzinho. Não, eu não te passo cola. Você sabe, eu tô no caminho, ok? Eu também não peço corretivo, eu sou preto. Não fecho com o plantinho. Essa é a fita. Cês analisaram que eu trouxe o capricho. Botei ensinando. E eu fazendo o cesto num balde de lixo. Exatamente. Por isso, cê vai meu mano. A verdade disso é encratidão. E pra tuas divas, e a minha bomba, satana, esse não é meu plano. E tuas rimas fracas, garoto que eu explano. Vai tacar a papel no baldinho. Depois cê pede quando prova no ano. Eu sou como Homem-Aranha, só que sem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostra o rosto e não é Mr. M. A professora zoada eu tacava, hoje ela me chama de Lebron J. Lebron J. Tua inteligência, essa é a grande estete. Não era da prova de português, matemática, física e sim no bastete. Pode crer, isso é o que te resta. Nas rimas eu também te testa. Por isso agora eu margo bem pouco, mas é pra acabar com a tal testa. Você vai marcar. Eu sou franco, você é jogador no banco. Marca de três montes, testo em curry, porra, banco. Sem maldade, eu tô no papel. A cena que eu faço vai ser com a sua cabeça na cena do céu. Marca de três, dois, um. Você é o que eu faço, entro no compasso. Claro que eu vou te deixar em pedaço. Cê tá ligado que seu compate. Sabe por que eu te chamei, não é porque é bom, é porque tá em empate. Eu não gosto de andar empatado, você sabe muito bem. Tem muitos anos que eu tenho ganhado, por isso que eu tenho desafiado. Eu quero saber o que você vai falar aí no improvisado. Tá tranquilo, então pra casa você vai ficar suave. Johnny vai acabar contigo e você vai ficar no quase. Sabe não, no que hoje tu não escapa. Fica tranquilo que eu te ganho. Hoje o Johnny desempata. Mas deixa só eu te falar. Cante. Deixa então eu começar. Começar assim, meu mano. Começou acabado. Hoje você vai voltar pra casa em pedaço. Tudo bem? Animo o baile. Distribui pra cada um. Pra eles fazerem freestyle. Aê! Seu capaço. Seu capaço. Arranca a pata, eu vim arrancar teu braço. Tô com o Speed no cais. Então tá continuando o joinha. Vem que tá aqui, tô com a lei. Faço rap, isso eu já por lei. Sabe que eu não me viro em lei. Me tem por Speed, vou te matar mais rápido que eu plinciei. Mas a rima foi de barra. Se rap der assim, você não conseguiu pensar. Já vi que cê não tem habilidade. Rap do assim, não é só seu boneco ver pela metade. Boneco pela metade, sou verdadeiro. Pra ganhar animo pela metade. Mas eu sou MC inteiro. Aí já era. Meu mano, eu quebro sua bacia. Pra seitar com o Vini, só faz coisa que eu fiz. Ele é MC inteiro, agora tá perdido. Você é MC inteiro, inteiramente vendido. Tá clamando por falar. Tentar na próxima que hoje não vai nem dar. Sério mesmo, cê já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá com a cara de quem vai ser amassado. Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai para lá em Niterói. Mas a raiva em Niterói, eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui, eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, pra dentro. Vá, vó, 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 vó. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e pet. Aê! Se eu brinde que eu tô no beat, eu vou bater montando de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pega é pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou? Sem vontade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Aê! Você não anima. Viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que você ainda não falou que cê é o maior campeão. Meu mano, eu sou o maior campeão. Chega o mano, vou bater uma improvisação. Pode bater um cut e te arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o jogo. Tô transado, fuma no fone. É fácil fazer de pide flow. Seu nariz. Eu tô de improvisação. Para de ver ter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Se animar no campo ou no gatilho. Eu transmo, ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Atuação, batalha da aldeia. Três, dois, um. E como se sente? Se você é um fudido, como se sente? Se você é um iludido, como se sente? Se pra mim se é um erringido, pra ver um MC que perde quatro rounds seguidos. Se fudeu, mentira. Sua nariz, mas também perdeu. Aí meu mano, cê tá perdido. Como se sente você? Empatrando com o fudido. Eu tô no circuito. Quando eu me sinto em relação a você, só sinto muito. Fracassa, fracassa. Você vai morrer, vou jogar seu corpo na praça. E se eu te falar, pode jogar. Foi lá que eu comecei e pode deixar lá. Porque cê sabe, mano, que o meu dia de fora. Pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história. Eu sou o mesmo, meu cuidado. Respeito, você e os meus aliados. Lá você começou, mas é um frustrado. Começou com a mente aberta, vai morrer de caixão fechado. Tá ligado, meu mano? Eu nunca vou morrer de caixão fechado. Meu mano, esse é o free. E se você tá aqui hoje, arrombado, agradeça a mim. Agradeço a você, agradeço ao bem. Agradeço a todos os MCs que mandam bem. Sabe por quê? Você é um escroto. Agradeço quem me inspira. Não quem inveja aos outros. É incrível. Sério, você quer me ganhar com uma renda desse nível. Você sabe que eu sou de um MC. Pra mandar decorada no quarto, o house era melhor mandar um guri. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou! Oh, 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 oh. Tá ligado a clichê, tá ligado a clichê. Realmente, é verdadeiro. Eu vi aqui, tô rimando mó mal, te ganhei no segundo e levei pro terceiro. Pra dar, 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 essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei, vou te dar uma foda dentro. Parra a boca de MC, que é o arrumado igual a você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo. Mas você sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect. Hoje você morre comigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Já pegou um toco na mão? Vem e falou de ser mole por ligas. E com seu MC decorando da hora. Vai como eu, o Joyce. Mas ninguém liga. Mas independente, conta até amanhã. Essa só cabeça parece a bola de benzebão. Só pega aí, cê tá todo fazendo um homie run. Essa não é o escudo que eu falo pra tu. Oh, oh, oh. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe que, mano, que tudo é sujeito no homie. Cê quer fazer o homie run suave? Segurar o taco do Johnny. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vai fazer o homie run suave pra minha mente. Mas você continua com o Midnight, que dá de volta Tá ligada desse jeito, quanto o sistema Tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido com o terror, tu dá pena Aí, se você não é que rima, sei que você não tem Eu sei que você não corre, se falta apenas de cem Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo, o corpo está ali na terra de rima, cê não é ninguém E já tá assim antes E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me lembra, respeita em mim se é batida Quando o que o da cena te filmou na sua corrida? Aí meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora, cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só paga de lagarto Uma vinda, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da cena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Não vê quando nós vai, não corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu não faço a pé da boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece Conheço esse seu nome, conheço você Já vim com microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo Muito da hora, mas pra o meu peço só atenção Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção A comoção, mas no momento nós tem que saber Que as ideias com o cara é outra Como você mesmo disse no verso Você mano, nunca trampou na boca Mas tá tranquilo, o estilo é livre Esse freestyle não é mais do que quer Só que eu tô aqui pra ensinar isso E sem nem aprender Cê tá com café, tô com café Pelo seu mic, pega a visão Que nós sai de tempo e tranquilo Mano, essa é a visão Vou te mostrar como se faz de improviso Esse que é o nível de intro Cê nem parece quem tá aqui de dentro Acham que não tá entendendo A liberdade de expressão que existe nesse movimento O importante é ela narrar a história Que vem a hack de dentro O mano Brown escreveu um diário Pergunta pra ele se ele foi detente Aí esse é o nível de intro Cê tá ligado? Esse é o rock rock E quem falou que é um paralelo Hoje servida a caramelada de sangue Cê tá ligado? É vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo É o fruto ombro do tio gão Pra todos nós Tomem cuidado com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive E faz eles achar que o crime é a mim e meza prende Agora você tá na pista Cê tá ligado? Nós tá na pista Se você quiser ouvir sobre o crime Viva a TV Ouvi o jornalista Se você não existe qualquer da minha rima Cê tá ligado? Nós vai na pista Nós tá narrando o crime dentro da favela Mostrando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente, eu sei Só que eles nunca observaram o mundo como eu já observei Porque da hora, parceiro Cê não é o coiote Nele, cê é a fuga E vai sabendo que desse jeito Cê não salva a vida Cê pode mais de uma Nós é coiote, meu truto Tipo pirata na asfalto Cê tá ligado? Já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Você falou que cê é o caramelo Só que cê não vem o culpa por reto Cê é cachorrinho E nós é coiote Pra sobreviver na salva de concreto O que? O que? O que? O que?